Um lugar super especial, a Brinquedoteca, onde lindas histórias acontecem. Ai, que bom que cheguei a tempo. Me distraí com a beleza do céu e quase perdi a hora. Ei, Doninho, bom dia! Bom? Por quê? Quando é que o dia é bom? Ora, ora, o que foi, Doninho? Você não é assim? Hum, não é. Ela está assim desde que a menção. Eu já tenho certeza de como eu descobri o que dá mesmo. Mas ela não conta de mim. Eu já estou ficando. Eu vou brincando. Até se eu tenho a cabeça muito bonita com as minhas pontinhas. Oh, Vareta, você espetou o Doninho? Não! Estou devagar, não era. Só para você melhorar. Mas não aconteceu nada. Eu já estou ficando preocupada. Oh, Toninho, conta para nós, vai. Tem alguma coisa te chateando? Chateando? Não, não. Eu estou só pensando. O dia, a noite, as estrelas, o sol, os peixinhos do mar. Como foi Deus que criou o Goiânia? Foi sim, Toninho. Deus é o criador de todas as coisas. Mas existem tantas coisas. Ela levou muito tempo. Como é que foi? Deus quer o primeiro querer. Ele quer ouvir uma salveira. 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 Calma, Toninho. Que bom. Mesmo que você voltou a ser o mesmo que a lante alegre de sempre. Aqui na escola, as crianças já aprenderam sobre isso. Você quer ver? Bola! Música! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus tudo fez. Olhe ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem. Pois Ele mora em meu coração. Em meu coração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus tudo fez. No primeiro dia, o Senhor ordenou. Que haja luz, foi o que Ele falou. Houve a separação entre a noite e o dia. Nas trevas de noite e a noite e o dia. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. A luz pelas trevas, a noite e o dia. Deus criou no primeiro dia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus tudo fez. No segundo dia, você sabe que Deus criou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus criou no segundo dia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus criou no segundo dia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez No terceiro dia Deus ganhou os mares, a terra seca, cheia de árvores A grama verdinha cobriu o chão, em frutas soçosas, amaranjo e marão Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom A terra seca, a grama verdinha Deus criou no terceiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez E no quarto dia Deus criou o sol, fez a lua e as estrelinhas O sol cantou pra o dia governar, e a lua branca a noite claria Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom Só a lua e as estrelinhas, escreveu no quarto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez No fim do dia Deus encheu o mar, com peixes grandes e pequenos a nadar Fez os passarinhos a voar, e todas as aves gostam de cantar Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom Peixes grandes e pequenos voar, no quinto antigo fez as aves voar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez No sexto dia Deus pegou os peixinhos, animais domésticos, os grandes gatinhos Os selváticos como o leão, e os réperes que arrastam no chão Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom Aconteceu naquele mesmo dia, aconteceu naquele mesmo dia Aconteceu naquele mesmo dia, o maior milagre da criação No roda terra Deus tomou o homem, e a mulher com suas sobe as mãos Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era muito bom Animais da primeira família, Deus criou no sexto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez No sétimo dia Deus descansou, de todo o trabalho que realizou Hoje vão cantar essa canção, Deus deu toda a criação Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração, em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis, em apenas seis dias Deus tudo fez Ei pessoal, vocês ouviram o barulhinho? Não, barulhinho não, deu uma barulhinha Onde está? Olhem, olhem, olhem quem está escondidinho aqui dentro dessa caixa colorida Oi, Bia, o que você está se escondendo ali? Não, não conta pra ninguém que eu estou aqui Ah, Bia, você está chorando, o que foi? Ah, eu estou me escondendo Mas de quem? De tudo e de todos, escondendo até de Deus Mas, Bia, o que é isso, lindinha? Lindinha? Ah, o que foi, princesa? Princesa? Ah, eu não sou princesa, nem sou linda também Eu sou, é muito feia Meu cabelinho não é amarelinho como o sol E meus olhinhos não são azuis como o céu Enquanto as meninas vêm aqui no brinquedo até que eu só olho os outros brinquedos É um brinquedinho pra mim, eu sou horrível Bia, você é linda exatamente assim como você é Você é tudo o que Deus planejou, tanto por dentro quanto por fora Ele te temperou com muitos talentos Temperou? Exatamente, temperou Uma batatinha frita, por exemplo, se não tiver sal, você sabe Ela pode até estar quentinha, bem crocante, mas fica sem graça, não é? Não, 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 não Deus pôr sal em mim? Não, Bia Deus temperou você com qualidades especiais Você é tão negra, tão amável Nunca trata mal as pessoas Está todo o tempo sorrindo E tem sempre coisas boas pra falar dos outros É, mas... É mesmo, Bia? Você é um brinquedo muito legal Olha, você é linda E não é por causa da cor da sua pele, dos seus olhos e dos seus cabelos Mas porque foi o Pai Celestial quem sonhou com você E te formou comigo Uh, uh, uh!!! A obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Eu sonho com você Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Antes de você nascer Antes de você Eu sonho com você Você é uma obra-prima que ele planejou 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 Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Mincesa, princesa Aos olhos do pai Ai, que bom, eu já me sinto tão melhor Deus me ama muito, não é, Ana?